Oi gente, eu vim de um vídeo, que era com essa bola fora, que era muito dura, aí minha mãe quebou a leite dela, aí ela sentiu um sabor, aí ela sentiu um sabor, aí ela na embalagem, cada uma tem o seu sabor. A gente pegou só a roxa, só a roxa pegou todas, pegou até uma diferente e não pegou essa daqui, tudo para essa, pegou outra também na minha casa. Vai começar dessa até essa, tá bom? E ó, gente, eu vou montar esse vídeo demais, vou montar em vocês no casal, eu não falo o nome do irmão, então, uuuuuh, agora começa, azul. A gente vai quebrar, fala aí para a galera. A gente vai quebrar com a faca. Já voltamos. Já voltamos. Oi gente, aqui, olha, minha mãe quebou com o dedo, não usou a faca, mas olha, essa aqui, eu não sei os sabores, eu vou ter que descobrir para o paladar. Vou pegar um pedaço dessa, vou pegar uma mais pequena. Vai, coloca na boca aí. Boa? Você quer ver? Boa. Boa. Oi gente. Tá aprovado. É a azequilha, mas tá aprovado. Agora vamos a verde. Eu acho que ele é azul. Coloca essa aqui na boca, que tem a parte de dentro. É, pra provar o dentro, a gente quer provar dentro. Não, vou provar aqui pra cá. Aqui vai. Tá ruim. Tá ruim, agora não é? Não tem sentido isso. Vou dar uma vez. Ó, mais ou menos. Tá com um... Um de guardanagem... Um limão. Agora que cor? Vê? É que tô com medo. Pode ser até olho do zumbi. Olha o olho do zumbi. Tá ruim? Ó, eu achei... Essa que foi a maior de boa, até agora. Essa que foi a maior de boa, até agora. Essa que foi a maior de boa, eu não sei. Eu vou mostrar que a língua não vai dar um ardeiro, mas não, é pimenta, é pimenta. O sabor, a língua já foi mordida inteira, entendeu? É pimenta, gente, essa. Eu vou pegar uma casquinha para provar. Não, a casquinha não tem sabor, é só o recheio que tem sabor. Eu vou pegar uma gelada. Adeus, mundo! Eu vou de fanta. Eu só tenho gosto de fanta, gente. Eu acho que essa aqui é fanta. Não, a gente quer. A gente quer. É fantástico. É fantástico. É fantástico. E agora que cor? Rosa. É bege. 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 Quem é bege. É bege. Essa é a feita aqui. Gente, eu estou morrendo, cuidado com o gomito que estourou. Na minha boca. Só vou me salvar aqui depois, tá bom? Não gosto de nada, é um gosto de barro, mas que é de barro, de barro, gostei dessa gente, é um gosto de barro. E agora vamos lá provar a última, a última é a segunda, então vamos lá, preparada 1, 2, 3 e já, vai! Gente, eu tô morrendo aqui com essa bala, eu vou gostar! E aí, você manda a galerinha comprar ou não essa bala? Não, gente, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, elas são ruins, elas são boas, olha! E aí, eu vou gostar de falar que tá muito bom! Tchau! 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 Tchau!